A comemoração do aniversário de 265 anos de Mato Grosso teve início com apresentações culturais na Academia Mato Grossense de Letras. Na solenidade teve também o lançamento do linguajar cuiabano como patrimônio imaterial do Estado. O IPHAN foi muito feliz de registrar o linguajar cuiabano, porque apesar de toda essa movimentação de tecnologia, de internet, o que vai ficar de cada região é a sua cultura. Hoje você vê que nós temos o nosso linguajar pontuado no país inteiro. Esse é o linguajar principalmente do pessoal aqui em volta de Cuiabá. São anos de histórias que preservam a identidade de todos os matogrossenses. Essa ação de hoje, ela tem essa importância essencial para futuras gerações, para que eles conheçam o que realmente era a maneira das pessoas falarem, não apenas no século XX, XXI, mas em séculos anteriores. Toda a história de Mato Grosso começou aqui nas margens do Rio Cuiabá, com os nossos ribeirinhos. Então uma forma de homenajar o Estado, isso é isso, registrando como patrimônio imaterial e fazendo as ações que isso vai se preservar pelo futuro afora. 265 anos de um Estado que cresce acima da média nacional e tem a atenção do mundo principalmente por suas riquezas naturais. Assim é o nosso Mato Grosso, uma terra de oportunidades e também da valorização da cultura de um povo. Nós falamos muito em obras, no desenvolvimento, na construção civil aquecida, a economia aquecida no agronegócio, o evento da Copa em ritmo acelerado, as obras, tudo. Mas o que é mais importante, você comemorar o aniversário de Mato Grosso e lembrar a história, falar do nosso povo. As homenagens também ocorreram na antiga Casa dos Governadores e terminou com o hasteamento das bandeiras e a apresentação de cururu na Praça Alencastro, no centro da capital.